E galera, mais um vídeo aqui de hoje, e é o seguinte, vou tá mostrando pra vocês como tá conseguindo essa nova trap aqui do Pig Que ela é muito da hora, a Tombstone Traps, beleza? Que ela é muito fácil de tá conseguindo, tá? Eu vou tá mostrando pra vocês nesse vídeo, tá? E lembrando, deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, avisa seus amigos aí como fazer, beleza? Então, velho, bora lá começar! Beleza, galera? Primeiramente, vocês vão ter que voltar no capítulo 1 do Pig 2, beleza? Porque, velho, no Pig Book 2, tá? No Pig Book 2, vocês vão ter que voltar no capítulo 1, que lá vai ter um evento pra gente completar, beleza? Vou tá mostrando pra vocês nesse vídeo, então podem ficar sossegados, tranquilo? Lembrando, pode ser tanto player, pode ser tanto bot, vai funcionar na mesma, tranquilo? Beleza, galera? Já tô de volta aqui Galera, primeiramente, eu quero pedir muito desculpa pelo lag que vai tá dando na gameplay, tá? Que infelizmente, meu computador não é muito bom, mas em breve eu vou estar, mano, se Deus quiser, em breve eu vou tá com PC melhor E é o seguinte, galera, primeiramente a gente pode pegar a Red K aqui, que ela vai ser de extrema importância, tá? Por causa que, velho, vai ser ela essencial ali, beleza? E beleza, galera, a primeira parte do esqueleto que a gente vai precisar pegar é o seguinte Vou mostrar pra vocês, primeiramente a gente já vem aqui, já abre a porta vermelha pra gente ir se adiantando, beleza? A gente pode abrir aqui, vamos abrir essa porta aqui, ó, aqui no fundo, aqui é onde é que o Pig Spawner A gente vai entrar aqui, vai abrir aqui e já vai ter a primeira parte aqui, beleza? A gente vai clicar nela e pronto, já tem uma perna, beleza? Lembrando, galera, vocês podem fazer com seus amigos que vai dar certo também, tá? Eu só não sei se a Pig recebe, quem está jogando como Pig recebe ela, tá? Então, velho, a gente pode tá continuando aqui, tranquilo Vou pegar a chave laranja ali, vou tentar achar a chave laranja, na verdade Beleza, cadê ela? Deve tá ali no beco, mano, se não tiver ali, beleza, ela tá ali E, velho, aqui nesse beco o corpo vai se formando, tá? Aqui do esqueleto, tá? E, velho, é extremamente importante vocês saberem que o corpo se forma ali Porque no final, a gente vai ter que entregar uma rosa pra ele, beleza? Eu vou mostrar pra vocês onde tá a localização de todos eles, beleza? Abrindo a chave laranja aqui, galera, nós já tem o torso dele aqui, beleza? A gente vai clicar nele, pronto, agora já foi pra lá A gente vai vir aqui agora, galera, pegando a tesoura Ó, depois de a gente clicar aqui nesse torso que tem aqui dentro do negócio laranja Pegando a tesoura, a gente vai vir aqui no hotel Isso aqui é um hotel, eu acho, pelo menos eu acho que é um hotel Entrando nesse hotel, galera, a gente pode vir aqui pegar a Blue Cake Cadê a Blue Cake? Ela fica aqui em cima Ó, já tem a vassoura aqui também, ótimo Perfeito, velho, vamos pegar a Blue Cake aqui rapidão E, velho, vindo aqui no hotel, andando um pouquinho aqui mais pra frente Ó, aqui nessas abóboras, um pouquinho mais pra frente A gente vai ter outra perna do Pig aqui, beleza? Aqui na entrada, ó, tem aquele bichão ali também Vai ter essa entrada aqui, mano, vai ter essa perna aqui A gente vai tá clicando e pronto, galera Já vai tá lá no esqueleto, tranquilo? Então, velho, agora vamos fazer o seguinte Vamos abrir aqui mais partes, ó Aqui na Blue Cake não tem nada, então a gente já pode abrir tranquilo, tá? E vindo aqui na Blue Cake, a gente pode vir e pegar a Green Cake, beleza? Pegando a Green Cake, a gente vai tá abrindo aqui a lavanderia Abrindo aqui a lavanderia, a gente vai ter aqui do lado um braço, beleza? Pegando, a gente vai pegar esse braço agora, perfeito Pegando esse braço, a gente vai ter um braço lá que vai ser GG, beleza? E, galera, é o seguinte Como eu tô com pressa, velho, eu quero andar logo Eu vou fazer um bug aqui do Millennium pra pegar a Steel Drive, beleza? E, beleza, galera Aí vocês falam Tá, eu já peguei ali o negócio É, peguei a chave amarela, abri ali, já tá tudo tranquilo E agora, Mr. Oi Onde mais tem pedaço? Onde mais tem peça, assim, do esqueleto? Bom, galera, vocês vindo aqui, vocês abrindo aqui com o Steel Drive Vai ter a cabeça aqui Olha só, a cabeça do esqueleto tá aqui Vamos tá pegando ela Perfeito, galera Pegando ela, mano Eu já vou colocar aqui o código, velho Acho que aqui é 4 e o primeiro é 9, isso mesmo Porque, velho, aqui eu já Eu quero escapar também pra ganhar um dinheirinho, né? No ping, quem não quer escapar também, né? Mas, enfim, ó Pegando a cabeça aqui É sucesso, galera Vamos ver lá o que mais que tá faltando Deixa eu ver se eu tô esquecendo de mais alguma parte Tá, tô recapitulando aqui Deixa eu lá ver Vamos lá no beco ali, dá uma conferida O que que eu já fiz? Só pra ver o que mais é que falta, tá? Ó, vamos ver o que mais é que falta Falta um braço, mano Tá, beleza, um braço Então vamos achar ele, galera Que eu acho, se eu não me engano, ó Já peguei daqui Do restaurante Eu acho que eu já peguei também Que é, no caso, o torso lá, né? Aqui, ó, vamos ver aqui no restaurante Ah, não, galera Aqui, ó Entrando aqui no restaurante A gente vai ter o outro bracinho dele, beleza? Ó, que fica mais ou menos aqui atrás A gente vem e pega, beleza? Atrás dessa cadeira aqui Cês vem e pega, tranquilo? Então, velho, aqui no restaurante Tem dois ali no armazém, né? Que no caso é a chave laranja E ali no restaurante, tranquilo? E agora, galera Vou tá pegando aqui O esfregão, né? O esfregão aqui, né? E vamos lá na chave vermelha, tá? Se o esqueleto O esqueleto já tá completo Ó, deixa eu ver se ele já tá completo Ó, vamos dar uma olhada aqui rapidinho Beleza, ele tá completo, mano Então agora só falta uma coisa, galera Que é a chave vermelha Sim, isso mesmo É, a chave vermelha essa ideia Falta a rosa, sim A rosa, né? Do... Do pig aí, né? No caso do esqueleto, né? Que a gente vai dar pra ele E vai tá, assim Conseguindo a skin E beleza, galera Após vocês completarem o esqueleto Cês até perceberam Que não tinha nenhuma rosa aqui E olha o que que apareceu aqui Uma rosa Sim, isso mesmo A gente vai tá clicando nela Vamos clicar nela aqui A gente vai tá segurando ela Mas não aparece aqui Mas a gente tá segurando ela Segurando ela Ó, o último número é 2 Segurando ela, galera A gente vai ter que ir lá no esqueleto Entrando lá no esqueleto A gente vai chegar lá no esqueleto Rapidinho aqui, velho A gente vai vir aqui no esqueleto Perfeito, galera Vindo aqui no esqueleto A gente só vai clicar aqui nele E pronto, mano Ele vai descer Mano, ele descendo desse jeito Só vai faltar um negócio agora Vocês ouviram um barulhinho de dinheiro Ouviram esse barulho Quer dizer que vocês conseguiram a trap E GG, mano Todo mundo que tá na partida Também conseguiu a trap, beleza Eu não sei se o Pig consegue também, beleza Mas, enfim, galera É, tá aí, mano Muito da hora Vocês podem escapar agora Ou podem morrer, beleza Que vocês vão tá recebendo a trap Eu não sei se podem morrer Mas, mano, escapa Que é melhor que você ganha Até um dinheirinho já extra E é bem tranquilo, beleza Então, velho Eu vou ver aqui também se o Pig ganha Eu acho que o Pig não ganha, galera Vamos ver se o Pig também ganha Se alguém fazer esse evento, ó Vou morrer aqui pro Pig rapidão E vou conferir aqui na minha conta Que eu já tenho aqui, ó Do meu lado aqui, rapidão Vamos conferir Se também aqui no celular Eu ganhei, ó Vamos ver aqui Perfeito Lembrando se esse negócio aqui Funciona tanto no computador Quanto no celular Vamos ver se o Pig também ganha Cadê? Cadê? Não, o Pig não ganha, galera O Pig não ganha Mas a gente, sim A gente ganha, beleza Tá aqui, mano Shop, tá aí Tombstone Trap Equipada Perfeitamente Pra gente usar, mano E agora, galera Vou dar um pequeno corte aqui no vídeo E vou ver como é que é dessa trap Vamos ver como é que é ela Beleza, galera Já tô de volta aqui E, velho Vamos ver essa trap Me falaram aqui Que eu tô em caos junto com o King E com o Barra, tá? E, velho Me falaram que essa trap aqui Spawna um Pig zumbi, ó Vamos ver Vamos spawnar ela aqui Vamos ver, ó O que que ela faz, ó Beleza Tá Beleza Ela não fez nada até agora Vou chegar aqui na minha Out, a Cont Rapidex Vamos chegar aqui com ela, mano Meu Deus do céu Esse aqui tá lagando mais que no PC Meu Deus Vai morrer meu celular, velho Tá Bora continuar aqui, ó Tô chegando aí Uma hora ou outra eu chego Pode ficar sossegado, tá, galera Ó, beleza Tô chegando aí, velho Nossa, o bagulho aqui tá lagando, velho Por que que tá lagando desse jeito, credo? Mas, enfim, galera Vou chegar ali rapidão Virando aqui Vamos passar aqui em cima da trap E vamos ver o que que ela faz Beleza Passei em cima da trap Meu Deus do céu, velho Spawna um Pig zumbi, mano É muito OP essa trap, galera É a trap mais OP que tem no Pig inteiro, velho Ela espalda o zumbi Pig do metrô, velho Muito, mas muito, mas muito roubado mesmo, tá, galera Mano, essa trap aqui muito roubada Um segundo Mano, essa trap aqui também Ainda bem que só dá duas, tá Então, velho Se você colocar ela num lugar bem estratégico Você vai ter mais dois aliados pra vocês, né Então, ó Tá aí, mano Uma trap muito da hora, galera Espero realmente que vocês tenham gostado Conto com o seu apoio Deixando aquele like Se inscrevendo no canal Ativando o sininho de notificações Bora, mano Chegar a 100k de inscritos No dia a gente consegue chegar Então, velho É isso daí, galera Lembrando Compartilha o vídeo com seus amigos Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Valeu Falou Fui E tchau E galera Lembrando Que tem ainda uma skin secreta Que ninguém descobriu ainda com pega Mas quando alguém descobrir Já vai estar aqui no canal, beleza Então é isso daí, galera Até o próximo vídeo Tchau